Eu sei, tenho convicção, que algumas pessoas me perguntavam do que se tratava. Será que será um lançamento político de chapa? Não, não é nada disso não. Eu tinha que fazer para mim mesmo, e eu fiz questão de chamar só vocês da imprensa. Não chamei religiosos, não chamei políticos, não chamei os cidadãos e cidadãs da vitória, porque isso daqui, ao término daqui, vocês possam tirar as suas conclusões. Ao final, estarei à vontade para responder as perguntas que porventura.